Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 E aí rapaziada, como que vocês estão? Só na boa? Aqui tá tudo bem, graças a Deus Rapaziada, é o seguinte, galera Eu não mostrei pra vocês o Golfão, né? Desde a época que eu comprei ele, tô mexendo, fazendo algumas coisinhas nele Só que eu não tô mostrando, rapaziada, por causa do tempo Só que hoje, graças a Deus, conseguimos ter um tempinho, né? E hoje eu vou fazer uma alteração aqui no Golf, tá ligado? Não sei se vocês sabem, mas a iluminação que tem nele é desse jeito aqui, só se liga Vira aí, galerinha? Desse jeito aí a cor, né? Vira aí, galerinha? É desse jeito aí a cor, bem amarela, feia pra caramba Só que a gente não vai deixar assim, né rapaziada? Pra quem não sabe, eu tenho esse Golf aqui, ó, MK3, ano 95, ó Que eu adquiri há pouco tempo Lançamos essas rodinhas aí, mas ainda não quero falar delas, rapaziada Porque vai ter novidades aí, talvez a gente vai dar uma melhorada nisso Mas, ele não tava com essas rodas também Já tô melhorando bastante nele Dei uma limpada nesse motor aqui, lavei o motor dele Ficou bem melhor, bem mais bonito Mas vamos parar de enrolação Rapaziada, tem dois problemas aqui nessa luz desse carro Qual que é o primeiro? O primeiro que ela é amarela, né? E o segundo que ela tá sem a meia luz, ó Olha aqui como vocês podem ver, ó Tá sem a meia luz, tá sem o pinguinho Só que o problema acabou, rapaziada Porque nós acabamos de comprar esse pinguinho aqui Não sei se é bom Era meia luz, né? Primeiro eu vou instalar as minhas luzes E depois eu vou instalar a luz normal E vamos ver como que vai ficar, certo rapaziada? Então, marcha Bora pra esse vídeo Então, pessoal Aquele do lado direito eu já coloquei E eu já achei aqui onde que é a posição do lado esquerdo, né? É esse daqui Então, um já coloquei ali já pra gente ver se tá tudo certo E deu certo ali Quer dizer, ainda não testei, né? Então, é simples, ó Eu comprei esse de LED Eu comprei esse de LED aqui pra ele clarear mais ainda Olha quantos LED ele tem, cara Bastante, né? Acho que vai ficar bem bacana E pra instalar aqui não tem segredo não, pessoal Você entrou aqui, ó Coloca ele Dá uma apertadinha E já era Aí o pior de tudo é encaixar ele aqui Mas é aqui, ó Vamos pôr aqui Ele entra tranquilo E tá encaixado o pingo aí Agora Pra tirar a lâmpada Pra tirar a lâmpada original ali do carro amarelo Tem essas duas travinhas aqui, tá vendo? Tem uma travinha aqui e outra aqui Você pega, aperta ela, ó E ele vai sacar a lâmpada ali, ó Ó, a lâmpada tá boa Só que ela é branca, né? Ela é amarela Não é a cor que a gente quer O que que vamos fazer? Vamos guardar ela Vamos pegar as novas Que eu também comprei, ó Da mesma marca do Do pingo ali Da meia luz Vamos abri-las aqui Tô bem ansioso pra ver como que vai ficar, galera Porque eu viajei uma vez com o carro Meu Deus, horrível Olha só A mesma lâmpada, ó Porém, essa daqui é mais clara Mais branca E essa aqui é mais azul, né? Vocês estão conseguindo ver bem, hein? Show, né? Vamos lá por agora Pra pôr também não tem segredo Basta você conseguir achar a posição certinha aqui Que é assim, né? Opa Tira isso aqui pra baixo Ó Posição certinha Puxou o aramezinho de novo pro lugar ali Apertou Põe um lado Põe o outro Tá Tá no lugar, ó Sem muito Sem muito detalhe pra gente Encaixa O foco dele aqui Bem encaixadinho Beleza? Então vamos fazer a instalação do outro aqui também Pra vocês que não sabem Aprender Beleza? Aqui desse lado É um pouco diferente Porque eu acho que já foi trocado esse Esse Deixa eu ver É aqui, ó Peraí Puta merda Hum Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ah, é aqui, ó Não, esse daqui é diferente, galera O que que Ah, é pra baixo esse Aí, ó Esse aqui você empurra pra baixo Viu como é Tão fazendo tudo na hora Também aqui pra gente Pra gente sentir que é fácil, né? Mas tem que ser curioso, né, galera? Então vamos achar a posição, ó Ali já tem Já mostra já Essas dois pontinhos Esse daqui pra cima Então não tem como você pôr errado, né? É só Encaixar ele aqui Encaixar ele aqui, ó E encaixar o outro Aí, ó Prontinho Daí pega a ponta do bocal aqui Que seria o bocal igual a lâmpada de casa Ó Esse aqui, ó Três pontos Quando você for comprar O resultado De como ficou o gofão Caso de luz Super branca E cuspingo De LED Fechou? Vamos lá Prontinho Então rapaziada Olha aí como que ficou né Deu uma estética bem melhor pro carro E aclareou bem mais do que tava na amarela A amarela tava o foco bem fraco Não sei, não curti muito Mas assim ó, olha só Olhando de bem de perto Bem azulzinho ó, se liga Olha que bonito que ficou o farol, tá ligado? Então era essa a diferença que a gente queria Deixar, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo rapaziada, se vocês gostaram Deixa o like, se inscreve no canal É nóis, valeu e vão acompanhando Comente se vocês querem ver mais alguma coisa Sobre o golfe, beleza? Tamo junto É nóis, valeu e...